Noite de festa aqui na Associação Comercial, na Zona Norte de São Paulo, onde está sendo realizada uma homenagem à imprensa. Confira! E nós vamos hoje prestigiar e homenagear a imprensa da Zona Norte de São Paulo. Então nós estamos com a grande maioria dos profissionais da imprensa na região, os jornais, os blogs. Eu acho que hoje vai ser uma noite bem brilhante para todos nós. Eu devo, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade que me é dada de falar na comemoração do dia da imprensa. A imprensa é uma das grandes áreas da comunicação. E a comunicação é tudo. Aliás, já dizia o grande Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Nós costumamos inverter para dizer que quem se comunica, não se trumbica. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas falantes. E falando, resolvemos a maioria dos nossos problemas. Então é de grande importância estar aqui hoje. A imprensa desempenha um papel fundamental na sociedade, porque faz com que as pessoas tomem conhecimento de tudo o que acontece na região. E nada mais justo do que a Associação Comercial, que tenta divulgar muitos eventos, muita criatividade para os comerciantes, ser apoiado por vocês. E vocês estão sempre aqui conosco. Então, isso é, eu acho que nada mais justo do que essa homenagem de a gente retribuir. Então, o que é isso? Associação de São Paulo, orgulho de pertencer. Obrigado.